Esse é o primeiro momento que nós estamos contando ao público. A notícia que foi divulgada pelo Comitê Olímpico, onde a Lídio Carraro seria o produtor oficial dos vinhos licenciados dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Ela é, antes de tudo, uma conquista do próprio vinho brasileiro, da região produtora Rio Grande do Sul, e mostrar as nossas virtudes, a nossa potencialidade para todas as regiões do mundo. Nós estamos muito felizes, vibrando muito com essa notícia, com essa conquista da Lídio Carraro, mas que ela se reflete em todo o nosso contexto do vinho gaúcho e do vinho brasileiro. Nós, gaúchos, podemos comemorar a primeira medalha brasileira nos Jogos Olímpicos antes mesmo de eles iniciarem. Então, a medalha do vinho nós trouxemos para o nosso estado já. É um grande certificado de qualidade, então a gente se orgulha muito disso. Acho que tem regiões que produzem vinhos maravilhosos, mas nesse momento a gente está feliz de levantar a bandeira do vinho gaúcho. Um brinde ao vinho gaúcho, presente nas Olimpíadas! Tchau! 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 Obrigado.